Música Hoje, aqui na sede da Universidade Estadual do Centro-Oeste, a Unicentro, aconteceu oficialmente a fundação do IPEC, Instituto de Pesquisa do Câncer de Guarapuava. O evento reuniu vários representantes da sociedade em geral, mas os fundadores, que é a Associação Comercial, a SIG, o Hospital do Câncer São Vicente de Paulo e também a Unicentro. E a gente vai mostrar um pouquinho para vocês de como isso é tão importante para a nossa sociedade em geral, o Instituto do Câncer de Pesquisa aqui de Guarapuava. Então, Guarapuava está, a cada dia, dando um passo avante para, em breve, com a bênção de Deus, se tornar referência para o nosso país. E, por isso mesmo, eu quero agradecer a todo o povo guarapuavana porque nos apoiam muito no Hospital São Vicente de Paulo e também no Hospital do Câncer na Cidade dos Lagos. Um ato muito importante, por dois motivos. Primeiro, porque ele trata de uma questão central na vida de todo mundo hoje, que é o câncer. E o câncer é algo que só se vence com educação e com pesquisa. E, segundo, porque ela é uma iniciativa da comunidade, em que se associam a Associação Comercial, a academia, representada pela universidade e o hospital. Então, esta capacidade da comunidade se juntar para tratar de um problema que é extremamente grave é o que nos garante que isto terá sucesso. E como que você avalia Guarapuava nesse cenário? Tem um potencial muito grande para ser explorado aqui também? Guarapuava, sim. Veja, minhas ligações com esta cidade são muito longas já. Essa é a terceira vez que estou aqui e o fato de que eu tenha voltado várias vezes. Sempre a convite para tratar de questões de ciência e tecnologia mostram que existe aqui um espírito de pessoas que acreditam que a ciência pode vencer, pode resolver problemas nossos. É um dia especial, porque a ideia nasceu uns três ou quatro meses atrás, de procurar o senhor Dacir, que potencializou um projeto que seria para dez anos. Mas a ideia é que sem um instituto de pesquisa e ensino de qualidade, você não faz medicina de qualidade, especialmente no que se diz respeito ao câncer. Então, o instituto conseguiu agregar a comunidade, a SIG, o hospital e a universidade, o meio acadêmico, para criar uma referência, não só para Guarapuava. A ideia é criar uma referência para o sul do país, nós vamos ter uma estrutura genômica de grande porte e a ideia é que a gente possa fazer, desenvolver pesquisas e ensino nessa área, não só no câncer, em diversas áreas do conhecimento, mas especialmente do câncer. Então, o instituto já nasce com uma sede própria no futuro hospital do câncer, nas cidades lagos, um lugar especial. E ele nasce também com um aporte da Assembleia Legislativa, que vai permitir toda a estruturação genômica, todo o material de equipamento de última geração, nós vamos ter coisa aqui que pouca gente tem, mesmo que as grandes instituições públicas do país. Então, a gente nasce com um aporte muito grande, muito interessante. Guarapuava vive um momento único em relação à saúde, o hospital regional, o hospital do câncer, agora o instituto. Isso é fruto dessa parceria, iniciativa pública e privada, em especial algumas pessoas, o senhor Dacir, inquestionável o papel dele nesse processo de potencializar, o prefeito César Silvestre, que tem uma visão ampla também. Então, a gente vive um momento único e incomparável. Você não vai encontrar esse lugar nenhum hoje no Brasil. Eu quero, na verdade, pegar uma só, a melhoria da qualidade de vida e, principalmente, a gente ter aqui em Guarapuava a condição de fazer um tratamento para uma doença que complica não só o portador dela, mas a família e a comunidade como um todo. Então, eu acho que esse é um grande ganho, você poder ter uma estrutura dessa à disposição da comunidade para que amenize um pouco mais esse sofrimento da busca da cura dessa doença. e que, sem sombra de dúvida, através do instituto, muito mais vidas vão salvar. E, quiçá, a partir dessa iniciativa, surge aqui também condição de se desenvolver pesquisa para que se avance ainda mais. Você fala hoje em 95% de condição da cura do câncer, que cheguemos aí em breve em 100% e que grande parte dessas pesquisas saiam de nossa cidade através do instituto que hoje se cria. Obrigado. Obrigado.